Opa, seu polícia, tudo bem? Tudo bom, você tá meio pesado, hein? Eu tô pesado aqui, ó, tô aqui. Essa aqui é uma camisa de tecnologia que nem o... Você vai pra trincheira com esse trem? Pô, bem que eu queria. Eu só tô mancando, o cara me botou aqui com essa camisa, falou que ia recuperar minhas forças. Eu tô aqui de castigo, entendeu? Por que que o senhor não tenta deitar um pouquinho na cama? Eu já falei, mas o médico... Olha, o seu polícia até queria conversar aqui com o senhor, porque aquele médico, ele tá me soando estranho. Eu acho que ele não tem licença pra tá aqui. Ele quis me receitar um remédio que eu tenho certeza absoluta que não é o certo. Ele botou essa camisa de chumbo em mim. Tem alguma coisa errada. E ele tá me receitando de piroca e... Ela acabou de sair do senhor. Acabou. Então, foi o que eu falei. Tem alguma coisa errada, a gente tem que falar com aquele médico lá. ו�... O... O skinhead. O skinhead. Vai trocar essas caras aí, pô. Do governo aí de saúde. Não, a gente é irmão. A gente é irmão, a gente é irmão. A gente é irmão na cidade. A gente é novo. A gente é novo aí. A gente não tem dinheiro ainda não. É... Muda... Coloca um cabelo aqui. Muda essa roupa. A mão de cabelo. Porque essa roupa aí é meio estranha, sabe? não 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 eu vou mudar eu vou mudar só que a gente acabou de chegar e eu me acidentei na cidade vim direto pro hospital não temos nenhum tostão eu tô querendo comprar o remédio pra minha voz e do teu dinheiro vim parar aqui pede o doutor lá, eu tô cheio de dinheiro, quer 10 mil por mês pô vou te falar que ele doutor estranhão 10 conto, 10 conto ele ganha é dinheiro pra poupa, ele tem muito dinheiro vem cá então, vem cá eu tô precisando pelo menos de uma moral ai, entendeu? eu e meu irmão, a gente foi no cabeleireiro chega aqui perto de mim fala comigo, qual o seu nome? me desculpa ai pode me chamar de Steve Steve, sargento Steve? Cabo Cabo Steve, boa, olha só, Cabo Steve me deu 400 conto aqui ô Barril pô mané, vai ter que lembrar ele ai quando eu arrumar o dinheiro ai depois ô Raiba, ai seu, ô Cabo Steve, pô muito obrigado eu vou, vou dar um trato eu tô precisando também me comprar um pisante pra mim, entendeu? eu acabei de chegar, eu acabei de chegar na cidade pra poder trabalhar como é que é o nome de vocês dois? desculpa, eu não entendi então, a gente é irmão, Tonel e Barril Tonel e Barril, eu sou Tonel e ele é o Barril pessoal, licença só um pouquinho fala doutor vou pedir pra vocês continuarem ali que eu vou ter um atendimento pra fazer do rapaz aqui não, tudo bem tá bom, obrigado ai doutor, valeu ai esquece de tomar o de piroca não, vou tomar, duas vezes no dia né, de noite, tá bom pode deixar que eu ajudei ele, botar o de piroca lá no bubu muito estranho esse remédio mas aqui, faz o seguinte vocês dois ai diga não, depois, já conseguiram o dinheirinho pra colocar a roupa? não, o Cabo Steve ai deu 400 conto pra mim acho que dá, não dá? tem que, eu, 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 que eu que dei tem que dar pra esse cara aqui ó tem que dar pra esse cara meu irmão tá, eu não tô pra ninguém não esse negócio de dar na minha mão você consegue dar pra ele, né? é dinheiro, pô mas dá o obrigado ai, muito obrigado ao Cabo Steve com licença amigos a gente tem que voltar pra serviço ai, tá a ordem das superiores ai tá bom, obrigado ai, hein eu tô duro, duro o Tonel ai, eu sou o Barrel eu sou o Tonel pô senhor, infelizmente eu tô duro ai, tamo na batalha ai, chegamo ai hoje na cidade chegamo na cidade agora o Tonel arrumou o dinheiro ai, mas eu tô duro, tô duro oh, vai lá trocar roupa então, falou pra vocês ai obrigado ai, muito obrigado, Cabo Steve oh, os 400 reais dá pra roupa pra roupa acho que dá, não, vamo lá, vamo lá trocar roupa, pô vamo lá, vamo lá, deve dar pô, os policia foram maneirão e aí, sabedora pô caraca, tá todo mundo vindo pro qual foi Toninho? cara, só tem bizonho nessa e aí, burrou? oh, oh Toninho, quero conversar contigo, Toninho pô, por que, mané? tu ainda tá com esse chapão ai, pô? eu tô, mané, eu qual é, mano, essas amizades ai? o Tonel, o Tonel aqui foi burrão, mané foi atropelado, mané foi atropelado, tipo, caralho e tal oh, mas é burro, Tonel oh, deixa pra prender não, burrou, caraca, não é assim também não esse animal me quebra a perna, mané oh, na moral, não me chama de burro não, foi um acidente oh, tô precisando ai, comprar roupa também, mané não, foi burro não na moral, aqui a gente fez amizade com o polícia ali, os polícia foram deram 400 conto a gente não recusa dinheiro não oh, barril, você tem que selecionar melhor essas amizades ai, barril bando de cuzão do caralho, vambora oh, oh, oh Toninho, oh Toninho barril, você é gente boa, vai ser o maior roubado, mano roubado é tua mãe, oh, vagabundo eu ia bater um papo contigo, Toninho a gente fez um bagulho ali pra compartilhar contigo, pô porra, na moral, pô porra, na moral, vamo meter o pé, mané vamo meter o pé barril fica com essas amizades que não é selecionado ao invés de entrar no esquema junto comigo porra tem que ficar agora esperando o barril brincadeira tá um calor desgraçado aqui ai, Tonel? porra, fala comigo escolhe o capacete ai no chão ai, pega a patroa ai que isso, mané, quando dá a patroa ai, qual que é o nome do teu irmão, oh Toninho então, pode chamar ele de Tonel, mané Tonel, mas meu nome é Charles da Ponte e ai Tonel, tudo tudo, a gente não se apresentou, mané então, vamo aude aqui, oh eu sou o Dagoberto, esse aqui é o Abdula ele trabalhava no Haribs, ele esse maluco tem o que, um câncer debaixo das pernas olha o tamanho desse tumor ai, meu parceiro oh, foi, mané, na moral, vai operar isso ai tá aqui no hospital, mano não, João não, madruguinha, rapá madruguinha não é, mano, a gente, agora todo mundo aqui tem aí a gente tá no Rio de Janeiro, mané apelido de bandido é lógico, mano, que é apelido de bandido, mano me chamava assim, mas não é pequeno, mano, tinha cara de velho madruguinha mas, oh, Abdula, vamo lá, vamo lá, vamo lá ver essa perna primeiro, mané vamo, vamo vamo ali, mano, o problema é que é que é suiz, né, mano, o bagulho demora seis meses pra baixar, mano vamo ali rapidamente, vai na loja lá é o que tem, oh Abdula, vai lá, mano trabalhando no Haribs, quer que o que, fi? é, ó não tem dinheiro, não tem dinheiro eu que tem pra nós, velho por enquanto, oh Abdula por enquanto quando o churro der certo vai dar bom, mano ô Toninho por que que esse maluco fica te chamando de Toninho? é, porque eu botei, eu fiz identidade falsa, né na cidade aqui, meu nome é Toninho esse papo tá todo torto esse papo tá todo torto, eu não convido esses caras, não tá todo torto, não os malucos é de boa, mas, vou te falar eles vão arrumar um trampo foda pra gente, tá ligado? o que? que trampo? de que? agora tu vai querer ser um influenciador digital tu vai querer, tu vai tu vai confiar nesse rio, moleque tu vai influenciador o que? não, lógico que eu vou, mané o maluco, oh, eu dei um rolê com ele na cidade quando eu cheguei, tá ligado? um dia antes de você aí, a gente tava dando uns rolês pá, ele tava me apresentando a cidade porra, vários lugares top tem, pá eu falei churros, mas não é churros, entendeu? é tipo churros que a gente pode ganhar uma grana preta fazendo essa parada, tá ligado? só que é proibido na cidade que tá aí, churros na moral, mané, vender churros sério mesmo? oh, meu deus do céu tonel, tonel, vamos logo meter um alã é outras parada eu não quero me envolver com tóxico não esse negócio de meter lojinha aí não dá com nada vamos meter logo aquela lojinha, mané porra, os policia, a gente fez amizade até com os policia, mané não, rapa, relaxa e tu vai confiar em um nego que se chama Dagoberto? madruguinha? abdula? o abdula é o maluco mais gente boa, mané ele me deu milhão no primeiro dia aquele moleque tá com câncer entre as pernas, rapa não tá com câncer não pera, moleque, pera aí, pera aí, mané pô, é, vambora logo, mané eu vou avisar eles ali, mané que a gente vai lá na loja de roupa segura aí, segura aí marca o dois aí, marca o dois aí na moral, o barril tá com umas amizades muito esquisitas meu deus do céu meu amigo o barril tá incrível eu vou entrar de moto dentro desse hospital, meu parceiro caraca, o que que tá acontecendo aqui, mané? ou, 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 ou o que é isso aqui? você tá ficando maluco, guerreiro? não, deixa eu te explicar meu irmão entrou aqui e não voltou e tinha gente morta mas, seu irmão não entrou aqui de moto não ah, não pode entrar de moto não? você já entrou de moto em algum lugar assim? em algum hospital? pegou uma moto, entrou assim? mais ou menos, porra não, desculpa então, foi mal você vai falar que tem um problema aí, porra vamos, vamos, tira aí, tira aí Pode deixar, pode deixar a moto aqui? Não, deixa aqui não, vocês já sentiram esse daí Ô barril, vamo meter o pé, mané Barril Tá bom, vamo meter o pé Meu amigo Que porra é essa, véi Bora, bora, barril, desculpa aí, doutor Vambora, barril, deu merda Vambora, barril, deu merda Vai embora, vai embora, vai embora Deu merda, barril Eu entrei com a moto, na moral, velho Eu não sabia, aqui não podia entrar de moto, né, barril Só faz merda, mané Lá em Nova Iguaçu, a gente entrou no hospital na posse de moto Por que que aqui não pode também? Essa cidade é cheia de frescorite, mano Lá era bagunça, aqui não é, mané Lá era bagunça não, tu acha que aqui não é bagunça também? Aqui não é bagunça não, moleque Tem que, é, talvez seja bagunça também É bagunça essa porra aqui Vou te falar, a gente tem que gastar os 400 Quanto que o policia deu lá pra gente Tô indo pra loja de roupinha aí, pra gente gastar os 400 Na moral, eu tô afim de comprar uma arma Mas 400 conto não dá pra comprar 400 conto que não dá o que, mané? Ó, vou te falar que o Dagoberto arruma uma arma de 400 conto Arruma mesmo? Vamo ver só o preço das armas aqui Vamo ver só o preço das armas Vamo ver, vamo ver E aí? Vamo meter uma bola ali Aí, mané Mano, uma pistola custa 30 mil, Tony O quê? 30 mil, tá mais caro que comprar arma na barra, mané Caraca, o canivete, 1.300 conto Uma faca, 1.000 Tô falando, mané Uma lanterninha, 100 conto Vamo levar a lanterninha Caraca, 30 mil, cê é louco Não, vambora Vai fazer o quê que a lanterninha, mané? Sei lá, filha no teu cu, porra Lanterninha dá pra comprar várias comidas aí, mané Poxa, é mó merda essa rondinha aí, mané Falei pra tu que era uma bosta Tu quis sair do meu carro É, na moral, cadê o teu carro agora? Onde é que tá a sua religião aí agora? Cadê seu carro? Ah, no ferro, porra Eu esqueci ele lá no hospital, mané Ah, tu esqueceu lá no hospital O problema foi a fuga Vou te falar, nego já meteu o teu carro Tu nem viu É, não era meu mesmo, mano Já era metido dos outros Barril, na moral Tem uma viatura dando bolinha aqui, mané Vamo roubar essa viatura aí, Barril Quero roubar uma viatura, mano Bora, Barril Vamo tu dando soco Barril Tem ninguém na viatura, Barril Barril Quero ser polícia, Barril Vamo bora Caraca, o fiestinha, mané Os caras tá ali, os caras tá ali Cadê os caras? A gente vai pedir ajuda a eles A gente pede ajuda a eles Onde é que é a delegacia, ô idiota? Onde é que é a delegacia? Aqui do lado Caraca, mané Cheio de polícia aí Vamo bora, vamo bora Mas aí, na moral Calma aí, deixa eu dar uma fitada aqui, mané Ó Quero ser polícia, hein Vamo comprar roupa sem turma Com que dinheiro? O dinheiro tá comigo? Depois a gente volta pra pegar aquele fiestinha A gente vai transformar Vamo pegar o buzão Buzão, vamos ali assaltar Bora, Barril Vamo meter a roupinha na Viguaçu Style É aqui na Bico? Com essa loja aí, mané Caraca, estilo reserva ela Iê, na moral, mané Só tem... Porreza E aí? Ah, mano Vai, troca essa roupa aí, mano Tá bom, Fedorino? Onde é que troca aqui? Achei, achei Fala comigo, Dagoberto Ah, mas tu tá em tudo quanto é lugar que a gente vai também, porra Ó, sério isso? É Ô, Dagoberto Eu acho que o Tonel não gosta muito de você, não, mano Qual foi, Tonel? Não gostou muito de mim, não? Ué, na moral, mano Vocês... Ó, vocês arranjaram mó B.O. lá no hospital Eu entrei lá pra... Vocês jogaram porra da moda no hospital e a gente quer mó B.O. Ué, tinha a placa proibida na entrada de moto? Não! Eu entrei, porra! Caralho, mano Então aí pode, né? É verdade, né? Tem alguma placa aqui dizendo que não pode matar ninguém, ô, Bidula? Quer saber de uma coisa eu vou comprar as roupas pra mim também Comprar o cabelo novo, peru... Ô, Bidula, me ajuda com o bagulho aqui Tem alguma placa dizendo aqui que não pode dar tiro na cabeça dos outros? Tem Não tem Tem não, né? Não tem não Mas tem a lei que não pode dar tiro nos outros A parte da moto não existe Ô, Dagoberto, Dagoberto Fala comigo Você não consegue me dar um adiantamento do show, Renan, mano? É só pra comprar roupinha É, mas a gente não sabe quando vai funcionar o show A gente quer montar o grupo pra fazer o show pra começar a fazer o show, porra Tu vai ganhar o show por venda de shows Mas aí, né? Aí, aí, aí Mas aí teu irmão, teu irmão tá trazendo os dois Não, mas eu vou vender shows Porque a gente foi lá e dominou o ponto dos shows Foi eu, o Bidula e o cara ali, o João A gente foi lá e dominou o ponto dos shows Agora tem acesso aos ingredientes dos shows lá Mas tem que, tem que montar o grupinho de confiança pra venda de shows Mas a porra do teu irmão aí e o Papai Nardo não curtiu, ó O Duende, ô Macaco Vai tomar no curra, mano Não curtir e não falou nada comigo, porra Caraca, tá bravo o rapaz aí, velho Tá bravo, velho Mano, ele tá de graça aí com o churro, mano Mas eu vou entrar no esquema com o churro aí, mano Não, manda no teu irmão aí, mané Vamos lá, eu vou te mostrar a bagagem do churro Mas pera aí, mané Vou com esse chapéu de burro lá no churro Deixa eu... Então vai ali, tem que ficar com esse chapéu, mané Mas eu não tenho dinheiro Tem como dar o adiantamento, não? O teu irmão, ó lá O teu irmão comprou até o que eles falam de bala, mano Vingando Mas o meu irmão pegou a regra dos policia lá no sei que Aí, ó Tô pronto, mano Ah, o que é que... Tá de tremo? Tá de tremo, meu Tá de tremo, meu Eita Porra, é, Barril Aí, Barril Passou vergonha aí, Barril Barril, porra Vai ficar acreditando nesses caras aí, Barril Ô, Tonel Você tá com a cara tudo vermelha aí, mano Que que rolou? Da aí, mané É isso aí, mano Tá com maquiagem aí, rapá Tô com maquiagem aí, daí Não, e daí nada, mano Tava também, né, mano Carnaval É a vida Bora, ô, Barril Vai vender churro pra nós ou não? Eu tô querendo, mas o Daniel tá de graça aí, mano Ô, Barril Eu vou te convidar pro bagulho dos churros aqui, Barril Xô, convida aí, convida aí E aí, Tonel Quer vender churros com nós também ou não? Bora, Mara Esse bagulho dos churros é mó errado Vou comer... Vou vender minhas maradinhas, meu Vou ficar de fora Fica sem churro então, mano É nada, mano Churros é top, mano Melhor churro da cidade aqui, mano Vai lá vender o churro então Ô, na moral Tu vai ficar de graça, tu não vai querer Não vai ficar de graça O cara botou pra... O cara botou tu pra pagar boquete pra ele, porra 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 Os cara tão te zoando pra caralho ali, mané Tão rindo agora lá fora de tu, Barril Mas é normal que ele se dá Filha da puta, ó lá Levar a porra da moto Olha só Esses teus amigos aí, arrombado Vai dar merda essa porra, hein Eles tão zoando porque é você Tão zoando o caralho Pegou minha rondinha, mané Na moral, cheguei na cidade Que... Vamo lá Vai tá lá na favela tua rondinha, mané Vamo lá na favela o caralho Ô, filho de uma puta Viado O arrombado pegou minha roda Na moral, vou pegar ele Vou encher de porrada, mané Bora, bora, bora Eu vou pegar ele Eu vou encher de porrada Tô dando logo o papo Você tá muito nervoso Não interessa Como é que ele pega o periculo dos outros assim, meu parceiro? Porra